A noite de sexta-feira, dia 21, aconteceu no auditório da Faculdade São Paulo a formatura dos alunos do terceiro ano do Colégio Benedito Cruz, o Venec. Finalizar o terceiro ano é um momento sempre especial para eles, é um momento de desafio também. Porque a gente saiu do terceiro ano sem ter muita certeza do que é. Nós do colégio temos ação de dever cumprido, de que nós demos o nosso melhor e que nós estamos hoje formando uma turma de nove alunos com excelência. Alguns já estão na graduação, outros vão começar agora, outros estão pleiteando vestibulares. Independentemente do caminho que eles escolherem, eu tenho certeza que todos eles terão muito sucesso. A gente aprende junto com eles, eles aprendem, a gente vai aprendendo, a gente vai se aperfeiçoando. É uma coisa que eles não imaginam às vezes, que a gente está sujeito a desafios, que a gente também está sujeito a aprendizados e que no final dessa caminhada, eles aprenderam tanto quanto a gente. Durante a cerimônia de formatura, foi realizado entre os professores e alunos diversas homenagens, pois foram longos anos de dedicação entre os alunos, professores e direção. Estou no colégio há 13 anos e hoje é uma honra estar formando pela instituição de ensino e é uma felicidade muito grande estar com os meus colegas que estamos juntos basicamente há uns nove anos juntos. Então, como a gente já se conhece, é muito legal formar essa família junta. 13 anos de bastante dedicação, enfim, vale a pena todo o esforço? Vale a pena todo o esforço. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Familiares dos alunos também participaram e vibraram, todos orgulhosos de seus filhos. É muito importante a gente dar valor aos nossos pais, principalmente hoje, que é muito difícil a família estar junta e no momento desse, ter toda a família presente é muito importante. A Milena, o Bruno, o Otávio foram os primeiros alunos ali do colégio e a gente vê eles chegando agora na formatura do terceiro ano. É muito gratificante para a gente, porque deu muito trabalho, mas graças a Deus conseguiram chegar lá e agora vão para uma nova etapa, que é a faculdade e espero que eles consigam atingir essa nova etapa também com sucesso, como foi essa agora do Colégio Bené. Legenda Adriana Zanotto